Os caminhoneiros estão recebendo o apoio da comunidade e também dos agricultores durante o protesto que acontece em vários estados brasileiros. Vamos ver. O caminhoneiro Rodrigo traz nas mãos aquele incentivo que faltava para a manifestação. Aqui em Mauá da Serra, os caminhoneiros se organizaram e estão revezando na preparação das refeições. Os alimentos foram doados pela comunidade, que está apoiando o movimento. Rodrigo mora aqui mesmo em Mauá. Poderia até ficar em casa, mas assumiu a função de arrecadar os alimentos com os moradores. Nós estamos aqui hoje unidos, está todo mundo unido, está o Brasil inteiro. Isso aqui é para ajudar nós, que é caminhoneiro, porque é o seguinte, eu estou desde os meus 19 anos de idade lutando para poder ter minha profissão. Aí ninguém valoriza. O fogo que prepara a carne também ajuda a aquecer o frio. Muitos estão há dias longe de casa. Sem a família, as amizades que se formam ajudam a manter a união da classe, que vai se espalhando pela estrada. Também na BR-376, Rodovia do Café, aqui em Marilândia do Sul, os caminhoneiros ganharam um apoio importante dos agricultores, que por um instante também paralisaram a colheita, paralisaram o trabalho para pedir uma redução no valor dos combustíveis. Claudio Miller parou todo o trabalho no campo para estar aqui. O plantio e a colheita podem esperar. As mudanças no Brasil, não. A gente está apoiando do jeito que puder. Do jeito que está assim, o Brasil não pode continuar mais. Você pega mil litros de óleo diesel, você vai pagar quatro mil reais num tambor de mil litros. Como é que você vai trabalhar desse jeito? O agricultor não aguenta mais. Sempre com o símbolo máximo da nossa pátria em destaque, seguem os profissionais do volante pedindo melhorias nas condições de trabalho. Em outro ponto de bloqueio da Rodovia do Café, em Califórnia, agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram presentes. Mas foi só para uma conversa e a manutenção do acordo de uma manifestação pacífica. Obrigado. Obrigado.